Vamos lá pessoal, para mais uma aula aqui no canal do Professor Robson. Hoje eu trago um problema de concurso envolvendo média aritmética. E como a gente faz sempre aqui no canal, eu queria que vocês tentassem resolver sozinhos. Então apertem o pause e tentem resolver. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam que eu vou mostrar a solução passo a passo para vocês. Antes eu quero lembrar da minha parceria com a Passei Direto, que é a maior rede de estudos e compartilhamentos do Brasil. E eu sou um produtor verificado da Passei Direto. O que significa isso? Que lá você vai encontrar materiais exclusivos do Professor Robson Lias. Vídeos exclusivos, material em PDF. Muita gente me pede aqui nos comentários materiais em PDF para imprimir. Então hoje eu deixei lá no meu perfil da Passei Direto, materiais em PDF para vocês imprimirem e resolverem na hora que vocês quiserem. Questões resolvidas passo a passo para ajudar vocês na hora da prova, beleza? Então vai aqui na descrição, tem o link do meu perfil na Passei Direto. Me segue lá, que vocês não vão se arrepender. Tem muito material legal, beleza? Chega de papo, vamos para a questão. Veja bem, ó. Narciso é informado de que a média aritmética das idades de 4 pessoas é igual a 27. E também de que as idades de 3 dessas pessoas são 20, 32 e 31 anos. Nesse caso, Narciso concluiu corretamente que a idade da quarta pessoa é quanto? Bom, a primeira coisa é você saber o que é média aritmética. Média aritmética é o seguinte, ó. Vou representar a média aritmética por X e uma barrinha em cima. Então a média vai ser o somatório das idades dividido pela quantidade de pessoas. Sempre é assim. Média aritmética é a soma dividido pela quantidade, beleza? Então se eu tenho aqui, ó, 4 pessoas e eu tenho a idade dessas 4 pessoas. Então a média aritmética dessas idades será a soma de todas as idades dividido pela quantidade de pessoas. Então vamos lá. Eu sei que eu tenho a idade de 3 dessas 4 pessoas. 20, 32 e 31 anos. Quero achar a idade da quarta pessoa. Então essa média aritmética vai ser igual, tá? Vai ser igual a quê? A soma dessas idades é 20 mais 32 mais 31 mais a idade da quarta pessoa que eu vou representar por Y. É o que a gente quer achar, a idade da quarta pessoa. Como são 4 pessoas dividido por 4. E a questão diz que essa média, né, a média aritmética da idade dessas 4 pessoas é igual a 27. Então isso tudo vai ser igual a 27, beleza? O que eu posso fazer aqui? O 4 está dividindo, eu posso passá-lo para o outro lado da igualdade multiplicando, tá? Então vai ficar o seguinte, ó. De cara a gente pode somar esses três caras aqui, ó. 20 mais 32, 52. 52 mais 31, 83. Então ficará 83 mais Y, aqui ó. 83 mais Y igual 4 vezes 27. Vamos fazer essa operação aqui, ó. Multiplicação. 4 vezes 27, ó. 4 vezes 7, 28, sobe 2. 4 vezes 2, 8, com 2 que subiu, 10. Então dá 108, tá? Então 86, 83 mais Y igual a 108. Show? Esse 83 aqui, eu posso passá-lo para o outro lado da igualdade subtraindo. Então continuando aqui, ó. Y será igual a 108 menos 83. Resolvendo essa subtração, 108 menos 83, a gente conclui que Y é igual a 25. E o que é o Y? Veja que o Y é a idade da quarta pessoa. A gente representou por Y. Então não é verdade, ó. Narcísio concluiu corretamente que a idade da quarta pessoa é igual a 25 anos. Resposta correta aqui, ó. Letra D. Show de bola? Se você quiser tirar um print da tela, ó. Porque chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou dessa explicação, deixa aquele like no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, eu te convido a se inscrever. Ah, e se você quiser saber sobre o meu curso completo de matemática, dá uma passadinha, ó. Só clicar nesse link aqui que você vai direto para o meu site e eu explico tudo passo a passo para você. Beleza? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.